Outro órgão divino? Todo mundo usa órgão divino agora nessa merda? Quem que ele baniu? Ah, vamos testar, vamos esperar então, né? A minha comp de Iki Divino Não sei como é que vai ser isso daqui Mas vamos ver o que que acontece agora Ai, que viagem Ó, deu certo Só que eu tinha que usar a build de caça, né, gente? Vocês são muito burros, velho Misericórnio Só vamos socar a galera aqui, né? A gente tem que tirar aquele evento que dava dois livros do Grax antes da hora? Que evento seria esse? Que eu tô boiando qual que seria esse evento Ó, o cara já vai vim dando duplo saga aqui em mim, não Ele não tem energia pra dar duplo saga Ah, eu errei Mas o nosso amigo também errou ali, né? Caramba, olha o dano desse saco, cara O cara tá violento, né? Pô, esse... Cadê o dano, né? Pô, esse... Cadê o dano, hein? Bom, agora, né, nesse Ichinuchu Nada a ver, me play, é porque Eu tô muito superior ao meu adversário, né? Aí, você vai ter que... Vai ter que... Deixa eu ver Ó, a aluna dele joga na... Ó, meu Ichinuchu, ele vai tirar a bênção do... Do carinha dele, então tá de boas Aí, ó Ele não tá... Ele não presta atenção com o meu Ichinuchu De elfo de sangue Então, só lamento pro seu combinho aí, viu, cara Você só vai conseguir explodir meu Ichinuchu, talvez Agora vamos lá perto de você aqui, né? Cara, ó, o Ichinuchu meu tá batendo quantos aí Que eu não tô percebendo Acho que foi 30 mil, né? Que ele tá batendo ali, ó Então, o Ichinuchu estreou Mais ou menos, mais ou menos Cara, o meu Ichinuchu acho que tem uns 25 a 30 de roubo de vida, viu? Ele tem os coeficientes pra se auto-curar, pelo menos, né? Vamos ver Se o cara não banir aí o meu time do Ichinuchu divino Vou tentar jogar de novo Agora usar a build caça E eu tô sem fada do pântano também, né? Aí Aí, velho Aí, foi de tudo Mas eu tô afim de jogar com esse time Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Deixa eu pensar Um plano B aqui Pandora enche o saco Um Shun M.M., não sei Eu preciso de alguém de pada do pântano, né? Eu tenho a June E o Shun M.M., só Só que o Shun M.M. vai curar quem? Vai curar só o Shun divino ali Ah, e tem um Milo, né? O Shun M.M. pode dar uma curada E fora que ele dá mais um turno ainda pra alguém, né? Cadê ele aqui? Então, vamos ver o que vai acontecer nessa luta Ó, parabéns, cara Veio ali com um Araia chique Ó, deu certo Ó, a speed do meu Ao roubo de vida do meu Iki Ó, 35% Cara Parabéns pra mim 35% É muita coisa Ó, eu já dou uma escondida aqui Não, aqui Transformar, né, Joe? Vamos ver o que vai acontecer Ah, é, né? O cara pode esconder também, né? É isso que dá Ah, tem noob de Iki Divino, né? Ah, vou no Araia Beleza Ó, vamos já proteger ele aqui Já de uma vez Pô, o cara já tem 4 de energia É, pelo menos ele vai deixar pro Chirio Divino, né? Então Fica mais susto, né? Ó, Caim Vou deixar 3-3-3-3-3 Ver como vai ser por enquanto Tenho que finalizar os meus sabores Achei Ó, joguei com ele um 3-3-3-3 Já gravei o vídeo Mas o vídeo saiu algum dia aí Eu achei razoável pra menos Pra falar a verdade Ó, pelo menos vai aqui no Tá absorvendo, né? O Chirio, show de bola Deixa eu pensar aqui Ah, velho Dá uma canseira aí naquele cara Vou aqui O problema vai ser o Araia Achando aqui na próxima rodada, né? O meu ishi é 5 estrelas, né? Aí você torce uma amizade, né? Mas você pegou vaquinha, cara Só porque Usando o cara 5 estrelas aqui Acabou até a música Sério que o meu Iki não acabou Nenhum dano no Arashiki Como assim Iki? Que loucura é essa A música Que até voltou depois que o meu Xion pereceu Cara, eu acho que o jogo roubou Contra a minha pessoa aqui Como assim o Iki não causou nenhum dano? Pelo menos a gente tá arrebentando ali Quer dizer, tava arrebentando o Siryu Agora a gente não tá arrebentando mais não Ih, vai dar ataque em área agora Ah, beleza O Ocult não dá ataque em área, né? O cara vai eliminar meu Milo não, né? Se é mulo dano, Milo Tá uma anta mesmo, né? Tá uma anta mesmo, né? Não tem tempo, não tem tempo Não tem tempo É, não foi dessa vez, né? Então, eu não tenho... Eu não tenho, né? Quer dizer, Kanchiko... Eu não tenho Mundo Inferior, eu acho que eu tenho uns mundos inferiores aqui A gente pode dar uma bisdolhada agora Ocult não tem tempo Assocriduras do Mundo Inferior